O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na noite da quarta-feira, 23 de agosto, a Câmara Municipal de Tapes esteve reunida na Praça Rui Barbosa para realizar a Vigília da Chama Crioula. Durante o encontro, foi servido um belo carreteiro para os vereadores, assessores, servidores e funcionários que prestigiaram a ação. A Chama Crioula permanecerá na Praça Central para visitação até o dia 13 de setembro, quando será levada ao CTG Província de São Pedro, abrindo a Semana Farroupilha 2017. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.